Estou, Paula. Olha, já está aqui a banda, já tocou o Superstitious. Já estão aqui, esqueci de ligar com tanta animação. Olha, estou a tocar uma música, bem rápido para aqui, onde tu estás? Anda, relaxa-te. Por que não tremas? Senta o riqueza, falam? Ou aqui, na concentração? Bem rápido! Rápido! Já tocaram, estão aqui todos, o Joe e todos, já terei fotos e tudo. Estão aqui... Já vim a não cumprimentar. Já te cantaram o Superstitious? Que rápido! Está de volta a mim, anda. O Joe está de volta a mim, está de volta a mim. O Joe está de volta a mim, está de volta a mim, está de volta a mim. Qual era esta? A Paula vem em caminho, estamos sempre fardos. A Paula... A Paula vai lá. O que é isso? O que é isso? O que é salto aí? O que é salto? O que é salto? Uh! Nunca me parece que era assim, mas não vou ouvir. É difícil chegar a gente aqui, salto mais alto. O que é salto? 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 O que é salto?